Olá, gente linda! Como é que vocês estão, hein? Tudo bem por aí? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal, gente, do ano pra vocês. Hoje, dia 31 de dezembro, último dia do ano. Já estamos aqui, ó, na rua, agora de manhã cedinho pra resolver as últimas coisas que faltam. É mais questão de carvão, de saco também, de lixo, que a gente tá precisando dar uma limpada lá no quintal. Aí acabou o saco de lixo, aí o Beto foi ali agora no atacadão buscar pra ver se dá certo. E deixa eu contar pra vocês que hoje ficaremos em casa, né? Então, minha mãe já tá aqui com a gente, já tá lá em casa com as crianças. A noite vem o pessoal pra cá também. Vamos fazer um churrasquinho, uma sobremesa e uns petiscos. Fazer uma tábua, assim, de petiscos pra gente, pra gente ficar em casa, passar o ano, receber o novo ano também. Aproveita você pra me contar quais são as suas expectativas para esse próximo ano. Como é que você tá encerrando o ano de 2023 e como que você tá recebendo o ano de 2024. Quais são as suas expectativas, se você já anotou aí o que você quer pro seu novo ano, quais são as suas metas. É muito bom a gente traçar isso, né, gente? Se você não conseguiu fazer em 2023, ainda dá tempo, tá começando agora em 2024. Pega um caderninho, anota e aí coloca seus objetivos num papel que eu acho que isso atrai, gente. Quando você mentaliza o que você quer, quando você escreve o que você quer, quando você lê o que você quer. Isso atrai essas coisas pra vocês, pra gente, no caso, né? Então, eu já fiz o meu, quero que vocês façam o de vocês também, tá? Eu vou gravar um pouquinho do meu dia hoje com vocês, vou compartilhar aqui nosso dia. O Beto acabou de passar por aqui, ele saiu do mercado tubarão aqui atrás e entrou no atacadão tubarão. Então, eu vou lá dentro encontrar com ele. Se tiver alguma coisa legal, eu mostro pra vocês, tá bom? A gente veio dar uma olhadinha nas churrasqueiras, gente. E essa daqui, ó, é, mas essa daí é de bancada, né? Não, tô falando, mas precisa... Ah, tá, ela fica... Ah, entendi. Ah, fica assim, a gente... A moça tá ali na frente, depois eu mostro pra vocês. Parece um pouco o que a gente tinha, acho que era assim. A gente comprou lá em Rio das Ostras, mesmo sendo assim... Essa questão é maior. Maior, mesmo sendo assim, baratinha. É, eu vou lá mostrar, esperar a menininha sair de lá de criança. É, durou com a gente um tempão, né? Essa aqui parece um pouco maior, ó. Nessa parece ser mais comprida, assim. É, galvanizada a três. É, ó, põe uma do lado da outra. Essa é mais larguinha, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu queria comprar. Tem muitas cadeiras de praia, gente. Olha lá. Festival de coisas de praia. Pule. Tiraram toda a decoração de Natal e aí colocaram essas coisas de praia agora, sabe? Ó, boia. Quando a gente inaugurar a piscina, a gente tem que vir aqui, hein? Comprar umas boias, assim, pra jogar na piscina. Essas cadeirinhas eu quero comprar uma. Só que agora tá caro. Tava R$39, R$49, agora tá R$70. Que nem a churrasqueira, gente. Essa churrasqueira aqui tava R$79. Olha quanto é que tá hoje, ó. Ela não é muito forte, não. Mas, assim, dá pra usar, né? Um ano ela dura. Aí hoje, olha o preço que tá. Como que aumentou? R$150. Não compensa. Era R$90, semana passada. É, não compensa. Essa, gente, com certeza não é a melhor hora pra gente comprar as coisas. Por quê? Porque fica tudo mais caro, né? Vocês viram aí. Então, o negócio que tá R$80, R$89, R$150. E eu não vou comprar, não. A gente vai pegar do meu irmão, hoje, emprestada. Que é uma churrasqueira do tamanho daquelas ali. Só que é do material mais forte, né, velho? É aquele alumínio... É, é. Tipo aquelas panelas de alumínio de antigamente. Aí o carvão aí tá barato. Já pode... A partir de 5 unidades é 8, mas ainda tá mesmo assim barato. 9, no mercado ele tá 12, vir agora. É, o carvão aqui. Então pega lá, pega 2, né? É, então a gente não vai comprar churrasqueira. Vamos usar do meu irmão. O carvão a gente já pegou aqui na casa de ração. A gente vai pegar agora. E aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não vou comprar churrasqueira mais, sabe por quê? Porque, gente, se a gente parar agora pra contabilizar, nós já estamos em janeiro. Então a gente tem 2 meses pra mudar. Porque eu preciso entregar a casa que a gente mora no dia 10 de março. Então, ó, daqui a pouco é 10 de janeiro. Aí a gente tem 10 de fevereiro, 10 de março. 2 meses pra mudar. Vai passar agora esse mês de janeiro, que é o mês de férias. Meu aniversário também. Eu faço aniversário agora em janeiro. E aí, em fevereiro, eu já começo a arrumar as coisas. Desfazer das coisas que eu tenho que desfazer. Preparar, né? Empacotando as coisas que eu vou levar. Então eu já vou me preparando assim. Olha, tá muito perto, gente. Tô vivendo esse sonho. A gente tem que correr agora nessa primeira semana pra decidir os revestimentos. Só tem nessa primeira semana. Porque aí no dia 8, dia 7 é domingo, dia 8, a gente começa com uma nova equipe lá na obra, que é a equipe dos acabamentos. E aí a gente tem que estar com tudo ok, sabe? Tudo acabadinho pra... Na verdade, tudo acabadinho. E também os revestimentos, os pisos porcelanados entregues pra gente começar a aplicar. Não deixar a mão de obra parada, né? Porque isso é gasto, é custo. Então a gente precisa se atentar a isso. Eu achei que o ano de 2023 passou muito rápido. Não sei se é porque eu tava com muitas coisas em andamento, assim, paralelo, sabe, gente? Tudo junto, fazendo muita coisa. Foi um ano bem corrido. Graças a Deus, assim, de muitas conquistas. Foi um ano bem intenso pra mim. Pronto, essa é a palavra. 2023 foi intenso pra mim. E aí eu não vi muito o ano, assim, passar. Passou muito rápido. E vamos ver o que acontece agora em 2024. Eu tô com expectativa pra ser um ano mágico, um ano maravilhoso pra nós. E eu tenho certeza que a gente vai realizar ainda mais coisas, né? A gente vai conquistar ainda mais os nossos sonhos. E vai dar tudo certo. E é isso. Então agora a gente vai lá no Dom. Ó, o Beto tá ali pegando o carvão. Já pegou um, vai pegar o outro, ó. O carvão aqui, ó. R$7,99 na compra de R$5. É, comprando a quantidade menor, sai a R$8,99. Não sei quantos quilos, mas ali eu acho que é 2 ou 3. Deixa eu perguntar o Beto aqui. Quantos quilos é o saco do carvão? É, 2,5. 2,5, viu? Quase 3. Ah, essa eu tinha falado hoje de manhã. E é isso. Então agora a gente vai no Dom. Porque ontem eu fiz as compras, gente. Comprei carne, comprei bebidas. Baixou muito. Melhorou? Comprei carne, comprei bebidas. Comprei praticamente tudo que a gente precisa. Só que eu esqueci umas tacinhas pra tomar hoje. O espumante. Eu tenho tacinha de espumante. Mas é que eu vi lá, ela era compridinha, assim. A coisa mais linda. Eu peguei duas. Só que eu esqueci. Eu botei em cima daquelas geladeiras de refrigerante que ficam próximo ao caixa. E eu esqueci lá em cima. E veio eu e Manu. Falei, Manu, coloca lá em cima pra não quebrar. Aí a Manu colocou. Só que na hora de pagar, nós esquecemos. E é isso. Então chegando lá agora, eu tento achar. Se ainda tem, piti um poucas ontem. E aí eu já pego pra não deixar pra depois. A gente tá falando do preço da churrasqueira, né? Mas ontem, gente, eu tomei uma facada no mercado. Porque tá tudo muito, muito, muito mais caro. Olha, eu vou fazer uma sobremesa de abacaxi. Então eu já paguei caro no abacaxi. Eu paguei 10 reais no abacaxi. Ok. E aí eu ia pegar morango. Não pra sobremesa. Porque daí a gente já fez sobremesa no Natal de morango. Eu falei assim, vou fazer. Agora é diferente, né? Eu vou fazer a gelatina colorida que as crianças gostam. E uma sobremesa de abacaxi. Gente, o morango tava 13 reais a caixa. Aí eu falei lá no Instagram. Falei, gente, morango 13 reais a caixa. Eu não vou levar, não. Já fiz sobremesa de morango no Natal. Vai ser sobremesa só de abacaxi no Ano Novo. Acredita que eu recebi mensagens de vocês dizendo que o morango tava 17 a caixa. Tava 20. 23 foi o mais alto, assim, que eu recebi. E eu fiquei assim, nossa, como que aumentou. Sabe por quê? Gente, nós pagávamos... Parece que tá vazio hoje. Isso aqui tava lotado de carro. A gente tá aqui no Dom. Isso aqui tava lotado. Eu recebi mensagens de vocês sobre os valores. E aí eu lembrei que a gente pagava três caixas de morango. A gente pagava apenas 10 reais lá em Rio das Oixas. No caminhãozinho que ficava na beira da estrada do tiozinho que vinha de Friburgo. E morango bonito, né? Porque aqui a gente paga caro. E o morango não tá assim. Aquele morango... É, porque também é o clima, também. É, calor, né? Morango não vem dando calor. Vamos lá, gente, no Dom agora. Olha, gente, ela tá... Cerveja, né? R$ 25,99. Só que só tem uma. Tá vendo a diferença do tamanho, ó? Ela tem de dois centímetros a mais. E ela é mais alta aqui também, ó. Olha. Olha que salada. Salada? Legal. E aí só tem uma dessa daqui. É que nem a de vinho, ó. Tem essa grandona assim. Já tem a menorzinha. Mas eu tinha um pão ainda grande. Só tem uma. E eu já olhei ali também. Já medi com todas. Não tem nenhuma. Desse tamanho. Vou olhar se ali tem uma caixa. Olha. Todas elas são mais baixinhas. Da autona só tem uma. Olha esse aqui de Martini também, ó. Que linda. Esse aqui é de Margarita. Margarita. Mas é de champanhe. Só tem uma. Olha a diferença do carvão, gente. O mesmo carvão. 2,5kg. R$ 8,99 essa marca, Beto? Nossa, gente. Que diferença. O Beto pagou 2. O preço de 1 aqui, ó. Tá vendo que eles aproveitam, né? É incrível. Mas é verdade, gente. Vamos dar uma arrumada. Aqui agora na área gourmet. Mais tirar o pó, né, gente. Preparar as coisas aqui. O chão tá até limpinho. Passar só um paninho pra ficar cheirosinho. E deixa eu mostrar pra vocês só o que aconteceu ali, ó. Com aquelas plantas ali. A gente trouxe essas plantas pra cá. Pra ficar de frente aqui no paredão. Mas, gente, o calor aqui tá tão extremo. Tão extremo. Que a única coisa que tá dando certo é a espada de São Jorge, né? Que não morre, gente. É difícil. Mesmo assim, ela tá sacrificada ali, ó. Vocês tão vendo? Bem queimadinhas. Olha só. Aqui é o pé de pitanga. O meu louro, gente. Que tava lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, ó. Desidratou no pé. Queimou todinho. Olha esse aqui também. Gente, esse aqui tava verdinho, verdinho. Olha como é que tá. Aqui é o meu pé de mamão. Eu acabei de tirar uma folha dele amarela também, ó. Pézinho de mamão. E olha lá. Tudo assim. Eu vou ver se o Beto tira eles daqui. E volta, gente. Ali pra aquele canto. Onde era o pé de figo. Eu não gosto muito ali, não. Porque aquele muro é feio. E aí eu não quis mexer com pintura aqui nessa casa, né? Eles ajeitaram esse lado de cá. Aqui, na verdade, eles só passaram uma seladora. Não é pintura, não. Segura aqui de fora a fora. Aqui eles fizeram uma textura acompanhando ali a gourmet. Aí essa parede tá bonita. Por isso que eu quis botar as plantas aqui. Mas não deu certo, não. Eu acho que eu vou colocá-las ali, ó. Debaixo dessa coberturinha aqui. Hoje tá a bicicleta do Miguel. Somente pra elas não sofrerem, né? Porque elas estão sacrificadas aí com calor. Vou ver se o Beto muda. E aí depois eu mostro melhor pra vocês. Eu tiro as folhas amarelas, né? E vejo se dá certo. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Como é que tá aqui agora. Bem limpinho. Acabei de passar mais um paninho aqui. Porque a gente vai arrastando as plantas. Vai movimentando pra lá. Movimentando pra cá. E aí acaba que, como a gente molhou, suja um pouquinho. Deixa eu dar pausa aqui na música pra falar com vocês. Mas ficou tudo limpinho, gente. Agora são 11h48. Ó, ficou assim. Aquela mesa tá aqui. Essa daqui a gente pode abrir, né? Pra virar mesa também. E aí a gente pode colocar de repente ela assim, olha. De frente pra lá. Ela virando mesa. É, vamos abrir agora. Acho que eu já vou abrir. Vou deixar ela aqui na frente assim. É, já na posição de mesa. É. Mais pra cá. Porque aí corta ali o churrasco, né? Faz naquele cantinho ali. Tem ela de apoio. E essa daqui a gente senta pra jantar com aquela ali também, né? Ficam 12 lugares. Aí tirou, né? As plantas dali. Acabou de passar uma aguinha aqui também, ó. Limpamos todas as plantinhas. Olha onde eu coloquei. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá ali o pé de mamão. Ah, o hortelã. O hortelã não. O orégano não. O louro. Tá seco, gente. Mas vamos deixar ali. Porque ali quase não pega sol. De repente ele revive, né? Como ele tava forte. Aí deixei tudo aqui. Limpei aquela amarela. Vamos ver como é que elas vão ficar aí pra frente. Deixa só eu movimentar agora esse banco. Pra virar a mesa. E aí eu vou ver como é que vai ficar aqui. Olha, gente. A aberta. Ela ficou assim, ó. Eu gostei. Porque aí fica bastante espaço. O pessoal sentar, comer. Pra apoio também do churrasco, né? A gente vai botar a churrasqueira ali naquele cantinho. E aí só tá terminando agora de tirar a areia aqui, ó. Tá vendo a areia ali? A gente viu. Pra deixar tudo limpinho. Vou botar um tapete grande aqui na frente. Pra passar o pé. Tirar a areia do quintal. Porque o quintal quando não tem revestimento é assim, né, gente? Não para limpo. Sai parelinho. Mas olha. Gostei aqui de como ficou. Deixa eu pegar aqui um print agora pra vocês, ó. Nessa posição aqui. Pra fazer a capa do vídeo. Ficou legal, hein? Ó. Gostaram? Comenta aí. Já estamos em casa, gente. Há muito tempo, ó. E aqui tem a salada de maionese. Já preparamos a salada de maionese. O molho é a campanha. E tiramos as carnes pra descongelar. Aí agora a gente tá fazendo aqui a base do pavê, sabe? O mingauzinho e creme do pavê. Vou cortar os abacaxi. O abacaxi, né? Que é um só. Em vários pedacinhos pra colocar no meio. Mas enquanto isso, eu peguei aqui, ó. Eu lavei um pacotinho de tomate em cereja. E vou fazer os tomates confites, sabe, gente? Vou botar o tomate com lascas de alho. Eu procurei alecrim. Que eu adoro alecrim. Até tinha um pé de alecrim. Só que ele morreu. Só que a gente não encontrou. Encontramos apenas manjericão, né? Tomilho também dá certo, tá? Fica uma delícia. Adoro tomilho com tomate. Mas fresco, só tinha manjericão. Aí eu vou fazer. Vou botar o tomate. Vou colocar as lascas de alho. Se quiser, pode botar pimenta boquinho. E também tomate seco, caso vocês tenham, né? Aí eu vou trazer vocês aqui agora, mais perto, pra eu mostrar. Eu pego aqui, ó, meu tomatinho, gente. Aí eu parte ele assim, ó. Ao meio. E vou colocando num refratário de vidro. Tem que também fazer o queijo brilho, né? Aí eu vou fazer tudo na airfryer. Como eu tô sem forno, eu vou fazer tudo na airfryer. Tem uma geleia ali. Eu não sei qual que é aquela geleia que eu tenho ali. Eu acho que é damasco. Vou dar uma olhadinha. Ou é damasco ou é pimenta? Ou laranja? Aí eu vou colocar em cima do queijo brilho. Vou montar uma tábua de frios. Uma tábua simples mesmo, só pra gente, né? Aí esse tomatinho aqui também cai super bem com as torradinhas, né? Aí é só você cortar uma bandejinha, os 300 gramas, que vem naquele escuro aí. Agora, gente, eu peguei aqui, ó, quatro dentinhos de alho. Aí eu vou cortar em fatias, assim, lascas, né? Que chama. Porque além de saborezar, quando o alho é assado, ele fica muito gostoso. Então, pode botar, que vai dar um saborzinho bom. E dá pra comer também, porque fica bem gostoso. Porque essa unha aqui é mais difícil, né, a gente, cortar em lascas. Porque a unha fica na frente, ó, do dedo. Mas dá devagar, dá também, ó. Mas dá pra comer, ó, do dedo. Mas dá pra comer, ó, do dedo. Mas dá pra comer, ó, do dedo. Mas dá pra comer. Vou colocar vocês agora assim, ó, cima pra baixo Pra mostrar certinho como é que eu tô fazendo aqui Eu tô colocando manjericão, mas como eu falei O ideal é tomilho ou alecrim, tá, gente? Você pode botar também um pouquinho de orégano No caso você tem aí desidratado, eu tenho aí Pega pra mim aí a salsinha, por favor Botar um pouquinho de salsinha que eu tenho desidratada, ó Eu tenho a salsinha assim Aí eu vou colocar um pouquinho também Ah, isso aqui não é salsinha não É? Acho que tá com cebola, tá bonito Essa salsinha aqui tá bom, ficou bem bonita Olha, gente, essa salsinha aqui deu um charme Aí agora, ó, a gente vem com mais ou menos uma meia xícara de azeite E aí tempera com sal e pimenta preta Ó, acho que já deu Aqui não fica bom não, porque aqui vai pro forno Esse pimenta é bom cru, né? Cada trofante dele aqui, ó E agora, ó, você pode levar pro forno por uns 15 minutinhos No meu caso, eu vou botar aqui na airframe, gente Aí eu vou colocar 15 minutos a 180 graus, ó E aí deixar aqui agora Deixa eu mostrar pra vocês esta delícia Gente, olha isso Que perfeição Já dei uma mexidinha Depois dos 15 eu coloquei mais 5, tá? Dei uma mexidinha e coloquei mais 5 Aí ficou assim, perfeito Agora se eu quiser eu posso botar pimenta biquinho Ou posso colocar tomate seco que eu tenho aqui também E na hora eu vou ver como é que eu vou montar E mostro pra vocês Mas ficou assim, ó Maravilhoso Já até peguei um pãozinho aqui Pra fazer umas torradinhas Ó, uma torradinha pra acompanhar E aqui a gente tem dois pavês Acabou sobrando um pouquinho A gente colocou chocolate E aí fizemos um pequenininho de chocolate Mas um pequenininho generoso Olha lá, pequenininho que engana o outro É, veio tanto biscoço É quase amarelo É até mais do que o outro aqui É verdade E aqui a gente colocou Não sei se vai dar pra ver Mas tem uma camada de abacaxi Tem um café saindo ali também E nós estamos caramelizando Um pedacinho de abacaxi Pra colocar ali por cima do pavê de abacaxi, ó Colocou só uma canelinha ali No cravo pra aromatizar também Mas gente, já tá tudo pronto praticamente Agora é só fazer a burrata A burrata não É o queijo brie Que eu também vou botar na airfryer E cortar as carnes O resto, ó A gente já deu conta aqui De quase tudo Cortamos um pãozinho assim, ó Mas a gente precisa de uma faca de cortar pão Como ele tá fresco, gente E uns ficaram bem apertadinhos assim, ó Mas já tem uma arremessa lá na airfryer Assando Aí agora eu vou fazer mais essa arremessa aqui, ó Tô colocando Botei esse próprio caldinho aqui, ó A gente foi com um pincelzinho Pincelando o caldinho E agora eu tô colocando um pouquinho desse temperinho verde aqui Desidratado, ó Que dá bastante sabor E aí vou assar lá Depois que sair aquele lá Eu asso esse aqui pra finalizar E aí Eu tô colocando um pãozinho Eu tô colocando um pãozinho Eu tô colocando um pãozinho